Olá, está começando mais um Minas Rural. Se você é novo aqui no nosso canal, faz a gentileza, aproveita, já se inscreve, curte, compartilha com os amigos e deixe um comentário, que é importante para a gente saber a opinião de vocês. Mas vamos logo saber os destaques do programa de hoje. Concurso Nacional de Produtos Lácteos a destaque na abertura da Minas Láctea 2024. Estivemos também na Super Leite em Pompel, que apresentou gado de alta qualidade genética, além de concurso regional do queijo. E Mater Minas está com inscrições abertas para três concursos estaduais, de café, queijos artesanais, além de cachaça de alambique e água ardente mineiras. Na receita temos Bala Mineira, uma versão das Gerais para a delícia típica baiana. Essa semana produtores, estudantes, pesquisadores e empresários se reuniram para prestigiar um dos maiores eventos do setor lácteo do país. A Minas Láctea 2024, que aconteceu entre os dias 16 e 18 em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. A programação foi extensa, teve congresso, teve exposição, teve concurso de produtos lácteos e ainda o lançamento de uma portaria que incluiu o distrito de Rosário de Minas, na região caracterizada produtora de queijo Minas Artesanal da Serra do Bitipoca. Essa semana o Expo Minas em Juiz de Fora foi palco de um dos mais importantes eventos laticinistas da América Latina, o Minas Láctea, que é promovido pelo governo de Minas por meio da EPAMIG e do Instituto de Laticínios Escândido Tostes. A cada ano, o Minas Láctea vem se tornando um importante espaço para divulgação e troca de conhecimento sobre o processamento de leite e derivados. A Minas Láctea, com todos os eventos que ela abarca, a Expolac e a Expomac, que acontecem aqui no Expo Minas, o Congresso Nacional de Laticínios, que acontece no nosso Cândido Tostes, carinhosamente conhecido como Candinha, que completará 90 anos ano que vem. É um patrimônio histórico não só de Juiz de Fora, mas de todo o estado de Minas Gerais, exportando expoentes de sucesso da profissão para todo o nosso Brasil. Profissionais extremamente renomados na área de laticínios saem aqui do Cândido Tostes e essa diáspora vai levando conhecimento para todo o mundo. Especialmente para a nossa geração de divisas e riquezas. Agregação de valor, o leite, nós somos a maior bacia leiteira, é uma cadeia extremamente importante, mas sempre que a gente puder verticalizar a produção, melhor para todo o mundo. Vai gerar mais renda para a família e, obviamente, vai ser maior qualidade de vida para os produtores rurais, que são os grandes protagonistas do processo. Esse ano nós estimamos mais de 500 milhões em movimentos, de negócios aqui dentro, com um público que atende a esse evento que dura três dias. Então, é muito importante a gente trazer isso tudo junto, para que a gente possa entregar aos nossos empresários toda essa inovação. Nós sabemos que Minas Gerais é o maior produtor de leite do Brasil, portanto, apresentar para os nossos empresários esses produtos faz com que facilite a sua vida. Durante a solenidade de abertura, foi realizada a entrega da medalha Cândido Tostes e o lançamento do informe agropecuário. Na oportunidade, Epamig e Fiocruz assinaram um convênio de colaboração para pesquisas e controle de qualidade nos bancos de leite humano. O Minas Láctea é a marca que engloba cinco dos principais eventos do setor laticinista nacional, que são a Espomac, a Espolac, o Concurso Nacional de Produtos Lácteos, o Congresso Nacional de Laticínio e a Semana do Laticinista. A estimativa é que, este ano, mais de 10 mil pessoas participaram das atividades. O evento, além de ser uma referência na divulgação de novas tecnologias para o setor, também é uma ótima oportunidade para o reconhecimento do trabalho e aumentar as vendas dos produtos. É a segunda vez que a gente participa e, na edição passada, a gente ganhou como produto inovador, em segundo lugar, com o nosso produto de pistache, com o doce de leite de pistache. Eu acho que é de grande importância, porque quem é visto é sempre lembrado, né? Então, a gente trabalha no atacado, a gente trabalha com o site, então a gente usa dessa forma para divulgar também. A gente está com o nosso cartãozinho, nossos produtos. Eu participo tem muitos anos, sabe? Isso é um evento muito bacana. As expectativas de vendas aumentam com esse evento? Com certeza, porque a gente mora em uma cidadezinha pequena, então, se a gente ficar escondido lá no cantinho, ninguém vê a gente. Então, a gente está aqui, a gente está aqui divulgando, apresentando o nosso produto. Eu acho isso muito importante, sabe? Outro destaque durante a cerimônia de abertura da Minas Lácteos foi o lançamento de uma portaria publicada pelo IMA, que inclui Rosário de Minas, distrito de Juiz de Fora, na região produtora de queijo Minas Artesanal, das Serras da Ibitipoca. A EMATER Minas esteve presente nos estudos para a inclusão do distrito. É um desejo antigo. No ano passado, eu estava aqui no evento da Cândido Tóxicos e a demanda que nos chegou era para a gente acelerar esse processo para finalizar essa inclusão. E agora, os produtores, iremos visitá-los, inclusive, já podem agora considerar produtores de queijo Minas Artesanal, que valoriza o produto e traz mais renda. Importante demais para regularizar essa produção, valorizar e a gente poder apoiar ainda mais nesse sentido de levar formalidade, levar segurança alimentar e levar um incremento de renda para as famílias atendidas. Os produtores do município e a Associação de Produtores de Serra da Ibitipoca, juntamente com a Prefeitura Municipal, optaram por caracterizar e inserir apenas o distrito de Rosário de Minas, porque lá se encontram esses produtores, seis produtores de queijo Minas Artesanal. Os outros distritos do município não produzem queijo Minas Artesanal. Isso é muito importante porque aumenta a renda das famílias, melhora a questão de turismo no município, as pessoas vêm comprar, vêm conhecer as propriedades, os produtores também estão bem ligados nessa parte de turismo, recebem pessoas, as pessoas vão nas propriedades comprar, vão conhecer a produção, as queijarias têm visores, janelas de vidro, as pessoas podem observar, podem ver tudo isso. E como forma de agradecimento, a Associação dos Produtores de Queijo Minas Artesanal das Serras de Ibitipoca, recepcionou na Fazenda São Mateus as autoridades que apoiaram o processo. Os produtores da queijaria Paiol Velho, ressaltam a importância do reconhecimento. A caracterização para o queijo é, vamos falar, é tudo, porque é como se eu estivesse dando um sobrenome agora para ele, ele era um queijo Minas Artesanal, mas ele estava solto. Agora, com a caracterização, ele é o paiol velho da Serra de Ibitipoca, o modo de fazer, o terroir, a história, tem todo um embasamento por trás dele, vinculado à Serra de Ibitipoca, que é o, vamos falar, que todos, não só nós, mas os outros produtores aqui da região, tem um pertencimento com essa história, com a maneira de fazer e origem mesmo familiar. Nosso primeiro prêmio foi em 2019, né? A gente já teve uma importância até para o reconhecimento de toda a região da Serra de Ibitipoca. A gente faz um intervalo bem rapidinho agora, mais comigo, porque no próximo bloco a gente vai junto para a Pompel para ver como é que foi a Super Leite 2024. Por lá, é no minutinho. É produto de qualidade, é direto com o produtor, é da agricultura familiar, é de Minas Gerais, é do campo, o seu canal de venda direta que conecta os agricultores familiares de Minas Gerais com os consumidores de todo o país. Acesse www.educampo.com.br Gado de alta qualidade genética, tecnologia de ponta, tudo isso foi a atração da Super Leite 2024 em Pompel, que aconteceu entre os dias 16 e 19 de julho. O evento ainda contou com o concurso regional de queijo promovido pela Emater Minas. Minas Gerais é o maior produtor nacional de leite, de acordo com dados de 2022, divulgados pela Associação Brasileira de Produtores de Leite, Abra Leite. O estado possui 216 mil propriedades agropecuárias que produzem leite, sendo que 70% são da agricultura familiar. O município de Pompel é um dos municípios que mais produz leite no estado, chegando a produzir 500 mil litros de leite ao dia. Lá é realizada a Super Leite Pompel. Este ano, a feira voltou com força total, apresentando gados de alto valor genético, novas tecnologias para produção leiteira e leilão de 80 bezerras 100% FIVI, fertilizadas in vitro, unindo os potenciais genéticos do gado Giro e Girolando. Participaram da abertura políticos, autoridades do agronegócio mineiro e produtores rurais. Nós temos o Giro e o Girolando, que são as raças que estão sendo ranqueadas. Temos o torneio leiteiro do Giro, também que está acontecendo com um número recorde de animais e produção altíssima, também trazendo essa genética para quê? Para melhor qualificar o nosso produtor, aumentando a sua produção e aumentando a sua receita com um melhoramento genético. Pompel, com a Super Leite, uma das maiores feiras do setor do leite, que aqui é uma grande bacia leiteira, na sua 13ª edição, com uma grande parceria com a Emater, é um dos parceiros que ajuda a promover esse evento. Nós estamos participando de palestras técnicas, estamos com caravanas de vários municípios e pela primeira vez também agregando na programação um concurso de queijos, trazendo também essa valorização desse produto derivado do leite e do queijo, para a gente conseguir cada vez mais agregar valor nessa cadeia produtiva, que está presente em todos os municípios mineiros e é muito importante aqui para a região de Pompel. Durante a Super Leite Pompel 2024, o público pôde conferir os melhores exemplares das raças Gir, Girolando, Nelore Pintado e Tabapuã. Aqui nós temos um exemplo de vaca da raça Girolando, que chega a produzir 50 litros de leite ao dia. A Super Leite Pompel apresentou também uma proposta de máquinas para automação na produção de leite. Entre os equipamentos está um robô que aproveita melhor a ração utilizada na alimentação do gado, disponibilizando para a vaca 100% de ração no coxo o tempo todo, o que resulta em uma maior produtividade. Piso de borracha para a sala de espera da ordenha, que ajuda a manter o local mais limpo e mais confortável. E tem até coçador para aliviar o estresse das vacas durante as ordenhas. Os nossos produtos são bem voltados para a parte da automação mesmo. A gente lida com ventilação inteligente, com sistema de aspersão, refrigeração, com parte de robôs para aproximação de alimentação. Hoje a gente consegue abrangir toda a parte de confinamentos, trazendo uma melhor produção, sempre visando o bem-estar animal, que é um dos nossos lemas, sempre garantir o bem-estar animal, que isso vai resultar em mais produtividade e saúde. A Emater trouxe como novidade este ano o concurso de queijos da Super Leite Pompel. Os queijos concorreram em quatro categorias. Queijo Minas padrão, fresco, maturado e autoral, que inclui queijo curtido no limão siciliano, no café e até no vinho. O primeiro colocado de cada categoria recebe um troféu e um certificado da Super Leite e terá também um selo para colocar no queijo e valorizar ainda mais o seu produto. E quando eles nos convidaram para poder produzir esse concurso de queijo, realizar, nós abraçamos porque aqui, principalmente nessa região que é leiteira, nós temos um potencial muito grande, muitos produtores de queijo. Então, assim, com o concurso, a gente espera que apareçam mais produtores para legalizar os seus produtos. E os jurados foram exigentes avaliando várias características dos queijos. Estamos pegando e olhando a questão, julgando a apresentação do queijo, a questão do acabamento, do formato, a cor, juntamente com a questão se possui manchas ou se tem coloração uniforme, a textura em relação às questões das olhaduras e a granulação, a consistência, se tem dureza e untosidade do queijo e o paladar e o olfato. Além de cursos, palestras e caravanas de municípios vizinhos, a Emater participou da Super Leite Pompéu 2024 com a Feira da Agricultura Familiar e o Pavilhão Gastronômico, com a exposição de queijos, doces, geleias, quitandas, frutas, iogurtes, cafés, enfim, tudo o que Minas tem de melhor. A Emater também participa, dentro da Super Leite tem uma feira de agricultura familiar, onde os agricultores expõem seus produtos para comercialização, nós temos o Pavilhão Gastronômico junto com a Emater e o Super Leite, a gente está sempre na organização de toda a Super Leite. A gente confere agora destaques da nossa agenda. Estão abertas as inscrições para o concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais 2024. A competição é considerada a maior do país em participação de agricultores familiares. São esperadas mais de 1.500 amostras inscritas. Este ano, o concurso comemora sua 21ª edição. Os produtores rurais têm até o dia 6 de setembro para preencher a ficha de inscrição e entregá-la impressa junto com as amostras concorrentes nos escritórios locais da Emater Minas. A participação é gratuita. A ficha está disponível no www.emater.mg.gov.br. E também estão abertas até dia 8 de agosto as inscrições para o 17º concurso estadual de queijos artesanais de Minas Gerais. Podem participar produtores com queijarias registradas em serviço de inspeção que tenham sido classificados nos concursos regionais, exceto nas regiões caracterizadas em que não houve concurso ou região não caracterizada. Este ano, o concurso terá uma nova categoria que são os queijos artesanais de Alagoa e Mantiqueira de Minas com ingredientes especiais e defumados. Para esses, a inscrição também é direta no concurso estadual, sem exigência de passagem por concurso regional. Além dessa nova categoria, são premiados queijos em mais três. QMA, maturação até 30 dias. Queijos artesanais de Alagoa e Mantiqueira de Minas, maturação de 14 a 30 dias. E queijos artesanais de Alagoa e Mantiqueira, maturação acima de 60 dias. As inscrições seguem, então, até o dia 8 de agosto. A entrega dos queijos deve ser feita até o dia 20 de agosto no escritório local mais próximo do produtor. O julgamento dos queijos será no dia 23 de agosto e a premiação no dia 30, na região do Serro. Mais informações no www.emater.mg.gov.br. E faltam poucos dias para o fim das inscrições para o primeiro concurso de avaliação da qualidade da cachaça de Alambique e da aguardente de cana mineiras, promovido pela Emater Minas. O objetivo é valorizar a cadeia produtiva da cachaça de Alambique e de aguardente e incentivar a melhoria contínua dos processos de produção e de sustentabilidade. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de agosto. As informações completas sobre o concurso também estão disponíveis nos escritórios locais da Emater e no www.emater.mg.gov.br. E no dia 18 de julho, teve treinamento dos jurados que vão participar do primeiro concurso de cachaça de Alambique e aguardente mineiras que é promovido pela Emater Minas. A capacitação aconteceu para 25 selecionados em parceria com a UFMG. É o primeiro concurso que a Emater faz a nível de Estado, o primeiro concurso de cachaça de qualidade e hoje nós estamos aqui na UFMG com a equipe de análise sensorial, com as professoras da Universidade de Labras, UFMG, da UFV, da Faculdade Salinas e com o grupo de jurados, onde nós estamos treinando ele nas análises sensoriais e balizando todos os jurados para se preparar para o concurso. Os jurados foram selecionados a dedos, foram aqueles jurados que têm uma experiência profissional ou algum curso na área ou já participou de algum concurso de cachaça ou um notório saber. O primeiro teste aplicado foi um teste triangular, onde eles recebem três amostras, duas são iguais, uma é diferente e eles têm que identificar essa amostra. Então, é um teste para avaliar o jurado. E aí a gente consegue treiná-los para que o time todo fique nivelado. E no momento que a gente faz esse processo todo com ele, de cuidado, de avaliação, de estudo dos atributos da cachaça, a gente consegue um nivelamento e a gente consegue reprodutibilidade. O que acontece? Sempre que essa turminha for avaliar, ela vai avaliar os mesmos atributos da mesma forma, com a mesma intensidade. Então, a gente consegue padronizar o concurso. E atenção, produtores, aqueles que possuem o Certifica Minas vão ter direito a um abatimento na taxa de juros do crédito rural do Plano Safra, de 0,5%. Ao todo, cerca de 800 produtores, um pouco mais, possuem o Certifica Minas aqui em Minas Gerais. Durante o lançamento do Plano Safra, o Ministério da Agricultura fez o anúncio desse benefício que vai ser concedido a quem tiver o reconhecimento como produção integrada. E o Certifica Minas do governo de Minas Gerais tem esse reconhecimento do Ministério. Essa recompensa, esse abatimento, ainda vai ser regulamentado pelo mapa e deve começar a ser acessado pelos produtores a partir de janeiro do ano que vem. No primeiro momento, só os produtores de café que possuem o Certifica Minas vão ter acesso a esse benefício. Mas a Secretaria de Agricultura aqui de Minas Gerais já está em negociação com o Ministério para a inclusão de outros produtores que estão no escopo do programa como algodão, cachaça, queijos artesanais, produtos livres de agrotóxico, produtos orgânicos, dentre outros. Além dos produtores que adotam boas práticas agrícolas, também serão beneficiados com a redução de meio ponto na taxa de juros, os produtores que tiverem o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, analisado pelo Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, o SICAR. Os produtores certificados pelos programas que utilizam boas práticas agrícolas e que tiverem o CAR analisado, terão direito aos dois benefícios, totalizando a redução de 1% nos juros do crédito rural. O Programa de Certificação de Produtos Agropecuários e Agroindustriais de Minas, o Certifica Minas, é coordenado pela Secretaria de Agricultura e executado pelas suas vinculadas, a IMATER, a IPAMIG e o IMA. A IMATER é responsável por orientar os produtores para a adequação ao Certifica Minas. O IMA é o órgão responsável pelas auditorias nas propriedades e agroindústrias, pela validação e publicação das normas de certificação e também pela emissão do selo e certificado do programa. Já a IPAMIG desenvolve pesquisas agropecuárias voltadas para a certificação, além de participar das capacitações e treinamentos promovidos pela Secretaria de Agricultura. Com adesão voluntária ao programa, o produtor interessado deve procurar os escritórios da IMATER ou do IMA em seu município. Atualmente, 889 produtores são certificados pelo programa em todos os escopos. A certificação do café responde por 90% do total e está entre as maiores certificações de café do país. Nas propriedades certificadas pelo programa, os resultados são a otimização no uso dos recursos naturais, a mitigação de impactos ambientais e a preservação da biodiversidade, além do cumprimento das leis trabalhistas. E chegou a hora gostosa do programa. Hoje a gente tem no prato uma bala mineira, que é uma versão aqui das gerais, daquela balinha baiana, sabe? Que é bem molinha por dentro, crocante por fora. E é uma sugestão aí para quem ainda está nesse clima de festa junina, julina, dá tempo. Olá, pessoal! Eu sou o chefe Marlon Sérgio, chefe responsável pelo restaurante The Eat Restore, que é um bistrô de culinária contemporânea no bairro de Santa Tereza. E hoje eu trago para vocês uma receita bem docinha, bem com a cara de Minas, e homenageando também o nosso mês, né? Ligando essa receita ao nosso mês de festas juninas, não é? Nós vamos fazer uma bala mineira, que é uma versão daquela bala baiana que vocês devem conhecer, feita de coco, com caramelo. Só que aqui eu incrementei com um pouco de cachaça, de gengibre, de amendoim e uma pegadinha diferente. Nós vamos botar um pouco de arroz na massa dessa balinha. Nós vamos utilizar coco ralado, você pode utilizar coco fresco ou coco comprado em supermercado mesmo, ok? Aqui nós temos leite condensado. Vamos utilizar duas gemas de ovos. Uma colher de chá de gengibre ralado, que vai dar um aroma especial. Meia colher de café de sal. Aqui nós temos uma colher de sobremesa de essência de baunilha. Temos uma colher de sobremesa de manteiga. Vou dar uma misturadinha aqui só para não agarrar enquanto a gente coloca os outros ingredientes. Aqui eu trouxe amendoim torrado e triturado, que vai dar uma crocância e aquele aroma de amendoim nessa balinha. Essa balinha vai lembrar um pouco as nossas canjicas de festa junina, nosso quentão, por causa dos ingredientes mineiros que a gente está usando. E eu gosto bastante nas minhas sobremesas, obviamente, que as que tem lácteo, de botar um pouquinho de noz moscada. Dá um amadeirado muito elegante. A quantidade dessa especiaria fica a gosto. Nós vamos cozinhar essa massa até ela desprender do fundo da panela, né? Que aí vai demorar uns minutinhos aqui. Creio que uns sete, oito minutos a gente já vai ter a nossa massa no ponto. E aqui nós temos 75 gramas de arroz cozido. Cozinho arroz sem sal, sem tempero nenhum. Aqui eu estou pilando para ele ficar bem amassadinho, mas você pode passar no processador. Uma vez pilado, nós vamos colocá-lo na nossa, vamos adicioná-lo em nossa receita. se vocês soubessem ou sentissem o aroma que está saindo dessa panela, vocês iam ficar com a boca cheia d'água, tenho certeza. Então aqui já está quase no ponto, a gente vê que ela está compactada. Agora nós vamos botar a nossa massa para esfriar para em seguida fazermos as nossas balinhas. Enquanto a massa da nossa balinha esfria, nós vamos preparar o caramelo que vai envolvê-la, aquele caramelo crocante que vai dar aquele quebradinho na hora de comer. Nós temos açúcar, água e vinagre. Um detalhe, esse caramelo não pode ser mexido, senão ele vai açucarar e a gente não quer que ele açucare. Então nós vamos simplesmente misturar delicadamente e a gente vai aguardar que esse caramelo ferva até chegar a uma coloração âmbar dourada. Inclusive eu brinco que eu chamo essa bala de bala de ouro porque ela fica dourada, é deliciosa e muito mineira, lembrando a nossa rota do ouro. Enquanto o nosso caramelo vai fervendo e chegando no ponto que a gente quer e na mesma coloração que a gente precisa, eu vou enrolar algumas balinhas porque elas precisam ser passadas no caramelo quente, porque se ele esfriar, claro, ele vai endurecer. Então vamos lá. Que quem quiser pode colocar na massa da balinha ou uma colher de sopa de cachaça, que dá um aroma, dá um cheirinho bem interessante. Nosso caramelo pronto, nós vamos dar o banho de caramelo agora nas nossas balinhas, né? Esse é o grande momento dessa balinha. Olhem que coisa mais linda. E quanto mais o caramelo vai ficando na panela, mais moreno ele vai ficando, né? A gente pode ainda decorar com um fiozinho de coco. Aí magicamente eu apareço no final para poder provar, claro, essa receita maravilhosa e eu que nem gosto de doce. Ah, é? Ué, mas espero que você goste dessa bala. É uma balinha pequena, despretensiosa, mas bem saborosa. Vamos lá. É bem delicada, né? Hum, gente, muito bom. Uma textura olha, lembra beijinho, lembra arroz doce, lembra canjica, lembra tudo ao mesmo tempo, uma explosão assim na boca. Maravilhosa, viu? Que delicadeza esse caramelo, né? Porque a maioria é muito grosso, né? Sim. Essa aqui é uma casquinha fininha. Leve, né? Não fica muito doce, não fica enjoativo. Delicioso, gente. Passa gengibre. Dá um perfume, né? Nossa. Pode replicar em casa que vocês vão ser muito felizes. felicidade em bolotinhas. Isso. Adorei. Felicidade em bolotinhas. Minas Gerais está acabando. Se você chegou até aqui, eu acho que gostou do nosso conteúdo. Então aproveita, já se inscreve, curte, compartilha com os amigos, deixa aqui um comentário que a gente quer saber a opinião de vocês. Pode pedir receita, dica técnica, uma sugestão de matéria. É sempre bom essa troca. Tchau. tchau. Legenda Adriana Zanotto